Tá rolando uma promoção especial aqui no H2Club, jogue o CPH e concorra a ingressos para a abertura da Copa América. Funciona assim, todos os clientes que depositarem o valor de 50 reais no site Budog vão ganhar um cupom e concorrer a um par de ingressos para a abertura oficial da Copa América e do jogo Brasil e Bolívia. Os jogadores por aqui ficaram bem animados com essa notícia. O H2 sempre inova, sempre traz promoções bacanas para os jogadores, você vem se divertir aqui na casa para jogar um pôquer e ainda pode concorrer ao ingresso do jogo do Brasil. Então, sempre muito bom, os ingressos já estão esgotados, então você concorrer por um valor tão pequeno é muito vantajoso. Além da iniciativa dessa que eles têm, eles estão fazendo diversos coquetéis em diversos torneios, tá rolando satélites do CPH, então você deposita lá o dinheiro, que vai estar concorrendo a um sorteio e está participando ainda de torneios como o satélite do próprio CPH, tem vários torneios com garantidos legais. Então, acho que está bem legal, vale a pena participar. Eu já fiz o meu e vou ganhar. Acho que 100% das pessoas que estão aqui gostam de futebol, amam futebol. E eu estou aqui com a gasada da seleção, estou na torcida para poder ganhar, mas sempre agradecendo e o H2 sempre também cuidando dos seus clientes da melhor maneira possível.